A história de hoje não é apenas exemplos de crueldade e loucura, como também serve para refletirmos as seguintes questões. Estamos seguros? Quem é a pessoa que bate a sua porta? Será que ela realmente é quem diz ser? A CIDADE NO BRASIL A assassina de anciões O começo de tudo se deu no final dos anos 90. Uma série de assassinatos que se estendeu até o ano de 2006, que seguiam o mesmo padrão, estava ocorrendo no México. Pessoas idosas eram encontradas mortas em suas casas. O estado das vítimas era algo chocante. Elas eram espancadas, estranguladas e depois de assassinadas, tinham seus pertences roubados. A quantidade de crimes era tanta que a imprensa começou a pressionar a polícia que na época não tinha muitas pistas. Eles apenas suspeitavam que a pessoa por detrás disso era alguém do sexo masculino. Inclusive, devido à grande força com que as vítimas eram estranguladas, chegaram a pensar que mais de uma pessoa estivesse envolvida nos assassinatos. Em outras palavras, a polícia nunca considerou que os crimes foram cometidos por uma mulher e o motivo é bem simples. Joana é uma mulher extremamente forte. Sua fisionomia pode ser facilmente confundida com a de um homem. Ela também foi lutadora profissional durante alguns anos e nessa época era conhecida como La Dama del Silencio. Mesmo sendo analfabeta, Joana era astutamente perigosa. Ela escolhia suas vítimas com calma. Primeiro, era preciso ter certeza de que o idoso ou idosa vivesse sozinho. Depois disso, Joana batia a porta da vítima e com o uso de documentos e trajes falsificados, se passava por assistente social do governo. Dessa forma, conseguia convencer a vítima a abrir suas portas. A infância de Joana foi a das piores possíveis. Sua mãe era alcoólatra e chegou a vender a sua filha a um estranho. Ele levou Joana para viver em sua casa e lá permaneceu dos 13 aos 17 anos. Sofria abusos constantemente, até que engravidou e resolveu fugir. Ao longo de sua vida, conheceu outros homens e teve outros filhos. Joana trabalhou honestamente por muito tempo, mas nada do que fazia dava certo. Sua aposta final foi como lutadora profissional. Ela parecia estar indo bem até que um problema sério de coluna a impediu de continuar nos ringues. Se analisarmos toda essa história, se juntarmos com o fato de que Joana não encontrava meios de sustentar sua família, Temos então uma pessoa desorientada que vivenciou diversos traumas e que, ao invés de buscar ajuda, resolveu seguir o caminho errado. Pelo menos, é isso o que os especialistas no caso acreditam. Em janeiro de 2006, Joana fez sua última vítima. Ana Maria de Los Ries, uma senhora de 82 anos. Joana havia se infiltrado em sua casa e, com o uso de um estetoscópio, estrangulou Ana Maria e roubou seus pertences. Embora vivesse sozinha, para o azar de Joana, naquele dia, o inquilino de Ana Maria havia ido até sua casa para pagar o aluguel. Ele topou com Joana na entrada da casa e, depois de entrar, encontrou Ana Maria morta em sua sala. Sem pensar duas vezes, o inquilino correu para fora e perseguiu Joana. A polícia foi chamada e ela acabou sendo presa. Joana foi condenada a 759 anos de prisão. Sua pena é a maior da história do México e, embora oficialmente, a condenação se deu por 17 homicídios e 12 roubos, estima-se que Joana seja a autora de, pelo menos, 40 crimes de morte. Quem bate a sua porta? Lembre-se, nem sempre é uma boa ideia abri-la para estranhos. Legenda por Sônia Ruberti